As últimas conversações entre governo afegão e talibãs em Doha terminaram sem progressos significativos. Mesmo depois de o líder supremo dos rebeldes ter dito que é a favor de uma solução pacífica para o conflito, foram dois dias de conversações intensas enquanto o movimento islâmico prossegue uma ofensiva generalizada no Afeganistão, para já fica a promessa de se voltarem a sentar à mesa das negociações na próxima semana.